Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Conet, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora, você assistirá a palestra Jornada Xamânica com o Tambor, tema da palestra com a querida Carminha Levi, mestra xamã, fundadora da primeira escola de neoxamanismo no Brasil, a PAGEA, Instituto de Pesquisas Xamânicas, cuja estrutura pedagógica básica é a integração entre a psicologia, antropologia e a sagrada sabedoria do xamã. Carminha foi iniciada no xamanismo em 1981 por Michael Harner em Issalem e é autora dos livros A Sabedoria dos Animais, As Cartas Sagradas da Madonna Negra e Divino Espírito Santo e A Mãe Possível. Carminha Levi é colunista em vídeo no canal Consciência Próspera e escreveu o prefácio do nosso livro Práticas Bioxamânicas Despertar das Capacidades Interiores, além de ser participante de honra do curso livre de terapias bioxamânicas desde sua primeira edição. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal. Curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Carminha Levi. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Conet. Primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou! Metakuyê Oyacin. Por todas as nossas relações. Que todos vocês sejam muito bem-vindos a esta palestra com todo o amor da Pagéia e o meu, Carminha Levi. Uma mulher multifacetada que há 80 anos está a serviço da vida e há 36 a serviço do xamanismo. A minha iniciação xamânica, Eu já nasci xamã. Porque nas tradições dos povos nativos, entre os ciganos também, uma pessoa que nasce com uma marca, essa pessoa é um xamã. E eu nasci com um coração azul debaixo do meu braço direito. Eram várias veinhas azuladas assim que formavam o coração. Agora, com a idade, desapareceu. Olha, é sempre importante que tenha um chamado. Se nós virmos sobre o aspecto psicológico, todos nós somos xamãs. Porque nós temos o arquétipo do xamã. Como temos o arquétipo da mãe, do pai. Mas esse chamado é importantíssimo que ele ocorra. Ah, exatamente. Para isso que existe o treinamento principal que eu fiz com o Mike Harner em Isalem. E o treinamento que nós damos aqui na Pagéia, com todo aporte científico, psicológico, antropológico. E tem várias outras pessoas também que trabalham com o xamanismo. Agora, a nossa escola se difere por ser a primeira. Eu que trouxe o xamanismo para o Brasil através da iniciação que eu fiz com o Mike Harner. E depois fiz um curso avançado de três semanas. E cada vez mais eu fui me especializando. Eu sou psicóloga, sou pedagoga, sou arto-terapeuta. E desde criança, com quatro anos que eu me lembro, eu via seres, que hoje eu sei que são espleidianos, seres imensos, azuis. E via tudo que era fadinha, reizinho. Eu vivia naquele mundo de fantasia infantil. Quando eu voltei de Isalem, eu tive um aneurisma cerebral que milagrosamente escapei. Isso há 36 anos atrás. Fiz uma operação que durou 12 horas sem o recurso que hoje temos. e no dia que eu ia me operar, obviamente que eu passei 20 dias internada e ninguém achava onde era o aneurismo. Eu tomei muitos remédios de dor e não lembrava de sonho de nada. Nesse dia eu acordei com um sonho nítido. Eu estava em Roma e no centro do Vaticano passavam leões. E um deles era um leão negro. E eu fiquei muito assustada. Mas como? Esses leões transitando assim. Meu marido estava comigo dirigindo o costo da morte. Sabe aquela carruagem negra. E ele dizia, não, isso não tem problema. É só ninguém atiçar os leões que eles não atacam. Aí nós íamos para uma missa em celebração, em ação de graças pela cura do filho da minha prima. Essa missa era celebrada primeiro pelo Papa, depois ele se transformava em Anchieta e Anchieta ia escrevendo algo na areia que formava um leque de rosas vermelhas. Tudo botão. Quando acabava, ele fazia assim, com aquela varinha, todas as rosas abriam e todo mundo que estava em torno, que era um anfiteatro, em cima isso era rebaixado. Fazia, olha, ah! E aquilo foi um grande espanto, para todos. E eu falar para o meu marido, essa minha prima é sempre espetaculosa. ou seja, Carminha é sempre espetaculosa. Isso foi extremamente marcante. Extremamente marcante mesmo. E eu voltei, obviamente, essa recuperação foram três meses, mas quando eu me recuperei, eu comecei a trabalhar com meus alunos de outras coisas, de arteterapia. E comecei a introduzir o xamanismo. Só dez anos, nove anos depois, eu oficializei com estatuto, diretoria, e nasceu a Pagéia, que é uma entidade xamânica a serviço da paz. Nossa missão é exatamente essa, trazer a paz ao mundo. Hoje em dia, eu trabalho com o xamanismo cósmico, então, nós juntamos todos os mestres ascensionados, São Germano, e todos os mestres da fraternidade branca, e vários, o crayon, vários, nós estudamos várias linhas e praticamos com o xamanismo. Cura é o desejo profundo da pessoa despertar o seu autocurador. Não existe cura vinda de fora, nem existe médico que cure. Quem cura é a própria pessoa acreditando que ela tem o poder de se curar. Pelo que eu ensino e pelo que eu sei e pelo que eu passo é através do nosso curador interno, o xamã, aquele que é o eterno curador. Então, agora, para a prática, nós viemos para a nossa sala, dos nossos trabalhos, das nossas aulas. Aqui, a energia é muito intensa e vocês já recebem todo esse axé que tem nessa sala. Como vocês estão vendo, eu tenho uma coleção imensa de Madonas Negras aqui, inclusive, a Madonna do Brasil, padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, porque aquele sonho e aquele leão negro me levou a pesquisar e eu descobri em vários escritos que o secto das mães primitivas, mãe negra, que representa a mãe terra, sempre tinha animais negros, representando essa força da terra. Então, aqui, nós temos todas as Madonas, as conchas, os meus mestres, Jung, Freud, uma mãe de santo. e essa gravura que eu acho preciosa porque representa o confronto com a sombra, que é o dragão. Enquanto a pessoa não confronta a sua sombra, ela não recebe o conhecimento que está representado por essa chave. Essa que vocês estão vendo é Nossa Senhora Aparecida em tamanho real, é um único bloco de pedra. Essa que se segue é uma Nossa Senhora Aparecida tamanho normal. A outra é a mãe negra japonesa, chama-se Kanon. outra Nossa Senhora Aparecida. Essa de roxo com o manto rosa é chamada Morenita. Essa aqui é Guadalupe do México. Nossa Senhora de Fátima, Santa Sara. E a mais nova aquisição minha é essa aqui. Essa eu não conhecia. Virgor de Laureta que tem uma história muito interessante. Na casa que nasceu Maria os anjos transportaram para a Itália, para essa cidade de Laureto, transportaram a casa de Maria e transportaram essa figura negra, que é uma mãe negra, que é protetora inclusive no Brasil, dos aviadores. E ela é associada aos anjos. Lá, este local, lugar onde acontecem vários milagres dos anjos. Essa aqui é a Montserrat da Espanha. aqui embaixo nós temos a temos a a deusa egípcia da justiça, outra Nossa Senhora Aparecida, eu ganho muitas de presente. Aqui temos um pequenininho que é dançando a nossa Yansã, Lártime, o Leão de Judá, que veio exatamente de Israel, uma coaim branquinha ali, o Cristo, que está na figura do nosso Cristo Redentor, outra Láxmi, outra coaim, outra pequenininha Montserrat, Xangor e outra aqui Montserrat. A que eu considero mais importante aqui é essa estátua que eu fiz, eu sou artista amadora cheia de peitos que representa a mãe terra. Em várias culturas eu tive a oportunidade em Roma de ver uma deusa romana também com todos esses peitos, que é a generosidade, o leite que jorra da terra. então vocês começam limpando chakras da forma tradicional, cada chakra é uma letra e começa a viagem xamânica ao som do tambor, vocês vão se sentir numa caverna nessa caverna alguns dos animais seus irão com você ou não porque o encontro principal é com seu curador interno. Esse curador interno está dentro de você, ele é seu e para acessá-lo você está querendo saúde, você está querendo cura. Então você tem que ir com toda a disposição de se abrir para aquele ser que vai lhe aparecer que é um desdobramento de você e ouvir o que ele fala. Então limpeza dos chakras uma letra ou duas para cada chakra. Primeiro vamos limpar o laringe e garganta. Letra E. E Coração letra A limpando tudo que for necessário limpar para recuperar sua saúde. Plexo solar letra O 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 Agora nós vamos juntar o chakra umbilical com o chakra básico e abaixo dos nossos pés tem um chakra muito especial que há poucos anos foi liberado para nós. Eu chamo a estrela da terra e você vai depositar na estrela da terra tudo que não lhe serve mais. Todos os abáguas de sabores que vocês têm ódio raiva etc e tal que lhe permite adoecer. A letra U U Finalmente vamos ligar o terceiro olho chakra da coroa e se conectar com a estrela da alma de onde vão vir todas as graças toda a saúde todas as curas que você merece. Agora dirijam-se a caverna e na caverna vocês vão encontrar ou seus animais ou talvez nem seja necessário porque o seu foco é exatamente curador interno vocês vão encontrar um ser que é um desdobramento de você e ele vai lhe perguntar o que é que da sua parte você sente que poderia vamos usar a palavra sacrificar o seu em benefício da sua saúde. Muitas vezes é um aspecto conhecido uma arrogância um ser dono da verdade ou muita raiva muito ressentimento e às vezes surpreendentemente de acordo com a conexão que você esteja fazendo vai surgir algo que você nunca pensou que pudesse ser e isso é o que você tem que fazer por exemplo se o seu curador interno afirma que você é uma pessoa muito arrogante você para receber o seu dom da autocura você tem que estar atento o tempo todo os momentos que você é arrogante tá muitas vezes você é uma pessoa que julga demais então tem que lembrar do preceito cauna a medida que o julgamento decresce o perdão aparece então de acordo com o que for dito e sentido você tem que fazer o sacrifício da mudança sem mudança interna e se reflita no exterior não há cura boa viagem para vocês todos e como chuva de pétalas prateadas da graça caiam todos e que todos possam ser curados convém lembrar que toda crise que nós passamos na vida é um grande momento de renascer então tudo que a gente confronta se vocês pensam o aneurisma que eu tive o sofrimento que foi para descobrir houve um grande fruto de todo esse sofrimento que foi o surgimento da primeira escola de xamanismo no Brasil então qualquer oportunidade qualquer que nunca nos aparece como oportunidade aparece como catástrofe mas qualquer dificuldade que vocês estejam passando de saúde de financeira de separações são grandes as dores das separações de casais traições tudo isso se foi encarado da forma em que vocês procuram a sabedoria do que aquilo está lhe trazendo haverá uma grande transformação na sua vida creiam nisso a fé e a confiança tem que estar junto de nós todo o tempo exercendo o grande meta do xamã que é ampliação da consciência aí a ampliação da consciência é rumo ao cosmos não tem limite rumo ao seu Cristo interno rumo a metatron rumo a grande fonte esse relacionamento de 56 anos primeiro muita tolerância agora eu tive uma ajuda especial que foi a minha profissão de xamã minha missão de xamã eu tive um privilégio muito grande de ir trabalhando pela Unipaz dando curso introdutório de xamã eu percorrei o Brasil inteiro então eu ter um sentido de vida muito grande e ter separações saudáveis do meu marido isso é uma grande chave na nossa vida essa relação ter durado tanto relação que nos trouxe seis filhos e 14 netos tolerância fundamental respeitar o outro ouvir o que ele fala se fazer ouvir não abrir mão de sua dignidade principalmente para nós mulheres isso é muito importante que nós temos toda uma tradição do patriarcado muito forte ainda dentro de nós mas temos que pensar que acima de tudo está a nossa dignidade o amor que nós temos que ter por nós mesmos como ensinou Jesus o xamanismo matricial nasceu daquele sonho porque eu fui em busca da da essência das mães negras e me aprofundei muito nesse estudo inclusive escrevi um livro as cartas sagradas da Madonna negra do divino espírito santo nesse livro eu faço toda a história do matriarcado a chegada do patriarcado que veio como fosse o ponto de marcada da ampliação da consciência do ponto que estava o xamanismo nasceu na aurora da humanidade os primeiros xamães eram seres que foram tocados por um chamado eles usavam troncos de aves de árvores ocos e batiam e com aquela batida eles entraram em estado alterado de consciência foram o quinto nível da grande corrente evolucionária dos seres e tudo isso é de Ken Wilber e lá encontraram o arquétipo do xamã e o arquétipo do divino o arquétipo do divino tocou-os e eles voltaram ao plano da terra com a missão de acordar todos aqueles que estavam adormecidos isso levaram-se muitos eões até que toda a humanidade fosse acordada e se passasse através da chegada do patriarcado uma possibilidade de as pessoas terem essa polaridade do masculino e do feminino e hoje em dia nós caminhamos para a união desses dois é isso que é o xamanismo matricial é um xamanismo que nos leva até um código de ética no qual todos os seres todos os gêneros são iguais e o que vai dar o equilíbrio é o respeito mútuo é a possibilidade de sempre se respeitar o menor a criança e o ancião o ancião ajudará na criação dessas crianças e essas crianças serão a nova humanidade então digamos assim a ambição desse projeto é muito longo mas é muito sublime chegaremos chegaremos a essa terra dourada essa era dourada e vai ser dessa comunhão dos gêneros e dos respeitos mútuos pelos dois polos mais abandonados que são as crianças e os idosos os animais aquele amplo e restrito que está num livro que é a sabedoria dos animais que eu fiz com Álvaro Machado e no livro As Cartas Sagradas tem quatro animais um pintado negro que significa nossa sombra que sem esse autoconhecimento não há nenhuma ampliação de consciência o dourado significa o nosso mental que até certo ponto tem que ser controlado para que não entre numa racionalização e fique sempre inquirindo se aquilo que estamos vivendo é verdade ou não tem um animal que é desenhado meio informe que é o nosso animal de poder que significa nosso ego e tem um animal alado que é o nosso animal do transpessoal então esse animal significa todos os nossos mestres nossos animais sagrados nossos guias aqui no Brasil os nossos orixás então esses são quatro animais depois tem doze cartas da da Madonna e doze do Divino Espírito Santo a minha principal e única recomendação é que tenha muito cuidado com os chamães que fizeram uma jornada e passam a se titular chamães professores então tenham muito cuidado da fonte que vocês bebem porque isso pode trazer um enviesamento muito grande e causar grandes problemas isso é uma espécie de curandarismo infelizmente está muito difundido então muito cuidado com quem vocês vão seguir garanto que todos os chamães que aparecem nessa reportagem são todos altamente qualificados para serem o seu chamã professor excelente pergunta porque o xamanismo não é uma religião o xamanismo é uma filosofia é uma tradição e não é uma religião qualquer pessoa de qualquer religião pode praticar o xamanismo o xamanismo vai aumentar a nossa religiosidade no sentido religare nós com o divino eu fui iniciada com o Mike Hart depois eu estudei resgate de alma com a Ingmar e estudei com o Groff também em Isalem e eu fiz renascimento com ele e através do renascimento foi que eu descobri que o meu caminho era o xamanismo que eu de saída vi um imenso leão muito sereno e quando eu contei isso para Mike Hart ele disse que eu era real xaman e agora eu convido vocês para participarem de uma viagem conduzida por mim ao som desse tambor abençoado de uma viagem e agora eu vou Legenda Adriana Zanotto 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 Gostou da palestra? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto